Em 2021, a Pai começou com o pé direito, como sempre, com muitas perfeitorias e hoje nós vamos mostrar pra vocês um pouco de tudo o que vem acontecendo aqui na Pai de Lênas. Essa pã aqui é um dos benefícios que a Pai de Lênas recebeu da Pai do Estado de Rondônia, juntamente com o governo de Itá. Essa pã vai ajudar também a equipe da Pai de Lênas, com um bom pênis, pra melhorar o pênis de todos os nossos queridos. Esse micro-ônibus maravilhoso vai estar aqui na Pai de Lênas de África o nosso querido ex-vereador Rafael Mazzini e a nossa querida deputada Mariana de Carvalho e também o nosso querido prefeito Eduardo Japonês. Parece uma coisa simples, né? Mas vocês não têm noção do que é um micro-ônibus desse pra quem precisa do nosso ônibus da Pai. Tô aqui com a nossa diretora Carla, minha amiga querida. E olha aqui, gente, ela vai falar um pouquinho de como foi o leilão, quantos eles arrecadaram e também, ó, aqui já começou a reforma, tá? Vamos ver se é a nossa área clínica aqui da Pai de Lênas. Isso mesmo, Eduardo. Nossa, a gente tá aqui muito feliz, né? Você tem nos acompanhado, o leilão foi um sucesso. A gente fez aí 400 mil reais, né? Uma maravilha, pra quem não tinha nada em conta, tava tudo zerado, então assim, nós estendemos nossos agradecimentos aí pra todos que participaram, nos ajudando, comprando, divulgando, né? A união de todos que fez esse sucesso. E estamos aqui em pleno valor de reforma da nossa área clínica, né? Ela já existia, mas está passando por reforma. Nós temos coisas novas aí, que são as gaiolas de pedra suí. A nossa fisioterapeuta está fazendo curso nesse momento, chega a ter essa pedra de volta. E estamos reformando tudo, graças ao dinheiro da emenda do nosso ex-virador mazinheiro, que conseguiu essa emenda aí pra gente, que pede a suí a sala sensorial, né? Faz parte da área clínica. E ainda também tem a Gazin, né? A mais de 2 milhões de reais pra todos os rapazes do Brasil. E Vilhena, né? Porque o que foi feito aqui em Vilhena, ficou aqui em Vilhena. Isso é muito legal. 29.117 iluminados. 29.117 iluminados.